Hoje eu trago dois produtinhos por menos de um real Que eu comprei em uma das promoções que sempre rola no AliExpress Quer saber quais são? Fica até o final desse vídeo que eu vou te mostrar É, hoje eu tô com dois produtinhos aqui por menos de um real Que eu comprei naquelas promoções que tava rolando aí com o cupom AE-2 E esses dois produtinhos aqui vendem muito aí em grupos regionais, no Facebook ou na OLX também Principalmente esse aqui Que é uma coisa que todo mundo que tem celular precisa Vou começar por esse aqui E esse aqui então, levou 13 dias pra chegar Veio pelo frete aqui, Post e Express E eu paguei, sabe quanto? 43 centavos Aqui o vendedor declarou como earphones silicone Valor declarado 0.5 centavos de dólar E aqui tem que ter o que? Borrachinhas de fone Isso aqui vende muito também porque às vezes estraga aquelas borrachinhas do fone de ouvido E a pessoa não quer trocar o fone de ouvido Vou tá abrindo aqui com a nossa faquinha do unboxing Eu sempre corto aqui por cima Pra não tá estragando O produto Olha, veio numa embalagem Boa aqui, hein? Bem apresentável Ela é da marca TRN Como já disse, são aquelas borrachinhas do fone de ouvido Alguns fones de ouvido, inclusive, Bluetooth Nem vem com essas borrachinhas extras Teve até um fone Bluetooth que eu trouxe aqui no canal que não veio Que é o Y50 O vídeo dele tá aqui no card Caso você tenha interesse em ver Lembrando que o link desses produtos Vão estar fixado nos comentários, tá? Aqui do lado tem o L, M e o S Que no caso são as medidas do fone de ouvido Aqui tá em chinês E aqui no verso Mostra como você vai encaixar aí o fone de ouvido E aqui tem até os tamanhos De acordo com a letra S, M e o L O S é 11mm O M 12mm E o L 13mm A embalagem tá tão bonitinha Que dá até dó de abrir Só de olhar assim já dá pra ver que ela tem um bom acabamento O problema dela mesmo Só que não deixaram eu escolher a cor Mandaram uma cor aleatória aqui Mas ela tá bem apresentável Pra quem quer vender Dá uma pesquisada no Mercado Livre Pra ver quanto é que tá esse produto na sua região Ou nos próprios grupos membros de Facebook aí E por quanto você pode tá vendendo ele aí E se você conseguir pagar o mesmo preço que eu paguei ainda 43 centavos Tudo que vier acima disso Você tá no lucro Vamos abrir agora o nosso segundo produtinho aqui Que é o que mais vende aí Como já havia dito Ah, detalhe Esse produto aqui ele veio pelo frete LE E terminou com o SE E não foi taxado, tá? Pode ficar tranquilo Produtinhos assim pequenos Raramente são taxados Só se você tiver um azar enorme mesmo E agora esse aqui Eu paguei 87 centavos Levou 12 dias pra chegar Foi naquela promoção lá do cupom AE-2 Veio aqui pelo frete também Post Express Com o rastreio LE E termina com o SE O vendedor declarou aqui como Mobile Phone Acessórios E declarou o valor de 5 dólares Vamos tá abrindo Abra com muito cuidado É, a embalagem veio meio judiada aqui Mas tá valendo Aqui temos um cabo tipo C Que é o novo padrão aí Que tá vindo os celulares mais novos Bom, vou medir aqui o tamanho desse cabo tipo C Pra ter certeza de qual é o tamanho correto dele É mais ou menos um metro mesmo E vou testar ele aqui pra ver se veio certinho ou não Como eu não tenho um celular aqui com o tipo C Vou tá testando aqui na moderninha Plus aí do PagSeguro Pois ela já tem essa entrada tipo C Tá aqui o plug Vou plugar Agora vamos pôr em uma tomada aqui Pluguei ela, ó E como vocês podem ver Tá funcionando normalmente Carregando aí a maquininha Como disse, vende muito esses cabos Até porque o pessoal tem o hábito de estragar isso aqui, né? Se tiver mais promoções como essa aqui Não perca e compre E se você quer encontrar promoções como essas aqui Participa do nosso grupo no WhatsApp ou no Telegram Que lá eu sempre coloco essas ofertas Como a desses produtos aqui É isso aí Se esse vídeo foi útil pra você de alguma forma Deixa o like aqui embaixo Se teve alguma dúvida Deixa aqui nos comentários que eu vou te responder Ou trago em vídeo aqui no canal E agora vai aparecer dois vídeos aqui Clica no deles que provavelmente é mais um vídeo Te tirando dúvidas sobre o AliExpress Até mais! Tchau! 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 Tchau!